Pessoal, você que tem um caminhão 352, motor 352, tá aqui um kit de intercooler completo com turbina do 1620. Então o intercooler tá aqui, radiador com suportes, os tubos da admissão, as mangueiras de silicone, as abraçadeiras e aqui a turbina da Master Power do 1620. Essa aqui é uma turbina de alta performance, a gente já manda aqui a conexão da admissão dela, pra você poder estar instalando, então além de diminuir o consumo aí com o kit de intercooler, você pode também melhorar a potência trocando a turbina.